Que bom estar com você nesta sexta-feira, 5 de julho de 2024, e hoje pela manhã, mais uma edição do Café com Negócios, essa ação que vem movimentando o empreendedor e trazendo oportunidades no mundo do hoje. O repórter Edna esteve por lá e conta pra gente como foi. Três Lagoas sediou a sexta edição do Café com Negócios, um evento idealizado pelo empresário Márcio Viegas, em parceria com o grupo RCN de Comunicação. O encontro foi realizado no Papilão Buffet, na manhã de sexta-feira, 5 de julho. A palestrante da vez foi a empresária Renata Fernandes, que atua no ramo da metalurgia e construção civil em Três Lagoas. Ela destaca a crescente demanda pelo setor no município. Três Lagoas passa por um grande crescimento e a construção civil tem que estar presente, porque é ela que vai dar toda a estrutura para esse crescimento. E quando se fala em estrutura metálica, nós estamos lá, fazendo obras pequenas, grandes, enfim, de tamanho forte. Em relação à mão de obra, nós temos até uma dificuldade hoje de contratação. Eu digo que nos últimos um ano e meio eu não me lembro de ficar sem vagas para serem ocupadas dentro da nossa empresa. Então é uma busca constante, uma qualificação constante e demonstra esse crescimento de Três Lagoas. É uma cidade de desenvolvimento, isso é fato, isso é fato. E as nossas empresas, nós empresários, temos essa grande vantagem de poder acompanhar esse crescimento, né? E o meu case, ele está realmente linkado a isso, a esse crescimento que Três Lagoas, a essa onda que eu peguei e não quero sair de cima. Para Jean Martins, que atua como consultor de vendas no grupo RCN de comunicação, a iniciativa em prol do evento tem rendido bons resultados. Acho que é muito bacana, né? Essa iniciativa, o grupo sendo parceiro do evento que vem fomentar o empreendedorismo, que tem esse network, né? Onde a gente pode estar também para o departamento comercial, para a empresa, estar presente. Acho que é importante. E tanto para fomentar o comércio de Três Lagoas, né? Essa troca de experiência, troca de conhecimento, que acho que é sempre muito bem-vindo. O empresário Márcio Viegas destaca as vantagens que o evento tem trazido aos participantes. E o Café com Negócios, eu costumo dizer que tem três propósitos. O primeiro é o conhecimento prático, o empresário de sucesso entregando um pouquinho da sua trajetória, e o que vem fazendo, tomada de decisão, várias atitudes que vem construindo o negócio de sucesso. Assim como o segundo pilar também do Café com Negócios, Everson, é a questão do network. Então a gente tem esse tempo de coffee break, para o pessoal conversar, a banda tocando, fortalecer os relacionamentos e fazer network. E quanto mais você é visto, mais você é lembrado também. E o terceiro pilar, a questão da força das marcas. Eu costumo dizer que a empresa ou o empresário gestor, que fortalece a sua marca pessoal, além da empresa, ele consegue destacar ainda mais o mercado. Os produtos que tem os ídolos gestores aparecendo mais, então mais uma cidade que não é tão grande como o Três Agoas, você consegue fazer novas conexões e ter mais resultados. O evento que atrai empresários e empresárias de destaque em diversos setores para compartilharem histórias de sucesso aos presentes. O conhecimento e o networking adquiridos aqui no Café com Negócios são duas lições que os participantes levam para a vida. E o empresário Anderson Pereira comprova este fato. Hoje é a segunda vez que eu estou no evento e além do evento também, isso me trouxe, além do conhecimento, além das amizades, essa troca, esse network que nós temos com as pessoas, não só empresários, mas também os indiretos, isso me trouxe também uma parceria. Hoje, além de estar aproveitando do ambiente, eu também faço treinamentos com o Márcio, através do evento, conheci pessoas que também levaram para a minha empresa outros serviços. A Jennifer Muniz, que é gerente da franquia de idiomas em fluxo em Três Lagoas, patrocinadora do evento, destaca a contribuição do Café com Negócios ao empreendedorismo local. Acredito que esse evento do Café com Negócios tem contribuído grandemente para o networking de diversas áreas, tanto para os empresários, quanto para os trabalhadores. É um evento que está abrangendo todas as áreas, várias pessoas de vários segmentos estão conseguindo participar e ter essa troca de networking. Então, acredito que isso está contribuindo bastante para esse crescimento de visibilidade. Essa troca de cartão tem fomentado bastante essa questão do comércio local mesmo, para que as empresas em si tenham essa parceria e consigam ter esse crescimento junto. Para o médico neurologista Elisson Antônio, é uma alegria poder participar das edições mensais do Café com Negócios. Um evento extremamente importante, evento inspirador para os profissionais liberais, empreendedores, futuros empreendedores também. Então é bom estar no meio de gente boa, com boas ideias, com vidas vitoriosas, pessoas que estão buscando êxito, buscando reconhecimento. Isso realmente nos ajuda. A próxima edição do evento está marcada para o dia 9 de agosto em Três Lagoas.